Música Nós chamamos as queijadas do São Pedro que é uma festa cá da terra de São Pedro de Verona não é o padroeiro, mas o padroeiro é a Nossa Senhora da Purificação mas esta festa é o que traz mais mais gente e é um bocado maior as queijadas também eu via fazer à minha avó e às pessoas mais idosas que a gente ia aprendendo com elas antigamente mais com o queijo só de cabra que se calhar na altura era o que as pessoas tinham mais, a gente não sabe bem mas que se calhar que era o que tinham mais, agora é que isso vai fazendo também com o queijo de cabra, mas também mais com o queijo de ovelha era o que as pessoas tinham na altura as pessoas mais havia aquelas pessoas mais ricas, das casas outras mais nobres e outras com menos possibilidades mas era o que toda a gente tinha em casa a farinha, os ovos e o queijo que se fazia na altura é, 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 um doce sem açúcar nós chamamos queijadas, é mais tradicional queijadas de São Pedro, mas que não leva açúcar é mais tipo um pão então ele é feito, leva farinha ovos, um bocadinho de sal o queijo, o queijo de ovelha fresco e pronto, e é só amassar amassa-se tudo bem amassado, não precisa de fintar entretanto o forno está quente e é só entrar para o forno está mais ou menos uma hora e pronto, está depois quando as queijadas já estão lá dentro do forno a gente vire-lhe as costas porque dizem que é isso é uma lenda que os antigos diziam que é para despapularem mais para crescerem mais para ficarem mais bonitas ai, um bocadinho de manteiga um bocadinho de doce doce de abóbora fica muito bem tchau tchau Legenda Adriana Zanotto